Gravando aqui Esse talento de rua Que é o William Lee Muito bom, cara Vou chegar aqui mais perto pra ver Porque ele é muito bom Estou aqui na Praça da Sé Já peguei Umas músicas de rock Você dizia que ele está gravando de rock Ele tinha gravado umas músicas sertanejas Realmente é um talento Ele tinha gravado umas músicas de rock Hotel Califórnia Lindo clássico Olha o solinho do meu rapaz E foi que ele está gravando... OInternação OInternação E o Atlas E o Atlas E a visão E o Atlas Maior E o Atlas tá gripado, imagina se não tivesse com gripe não, 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 não É um cara de modifia, né? Olha a água! Maravilha, maravilha!